Desde o dia em que você apareceu Meu coração se invadeu Tô forte demais, não esqueço mais Vou procurar você, na sua escola pra dizer Meu amor, uou, 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 meu primeiro amor Tudo que sei pedir, eu te darei Te mando flores, dou certeza, não sei Mas se você quiser, eu posso te levar Para sair do teu luar Um beijinho vou dizer para você Meu amor, uou, 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 meu primeiro amor 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 Meu amor, uou, 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 meu primeiro amor Meu amor, uou, 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 meu primeiro amor Meu amor, uou, 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 meu primeiro amor Meu amor, uou, 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 meu primeiro amor